Pra você ligado ao vivo na tela da EA Sports, daqui a pouquinho tem bola rolando. Boa noite! Eu, Guga Vilani, tenho ao meu lado o Caioba que traz toda a análise da partida pra você. Passo o microfone agora pra Caio Ribeiro. Vilani, eu acho que já disse isso antes, mas a expectativa é a melhor possível pro jogo de hoje. Time escalado, confirmado. Quem joga em casa tem a missão de fazer a galera sorrir. Equipe armada no 4-4-2, Caio Ribeiro. Eu gosto desse esquema desde que a equipe jogue de maneira compacta, com as três linhas muito próximas. Aí acho difícil de ser vazado. Caio, divide com a gente, pra quem viveu tantos anos no futebol. Quer dizer então que não é só treinar e jogar. Tem pré-jogo, descanso e etc e tal? Perfeito. Tem a parte da fisioterapia, da fisiologia do esporte, da nutrição. São vários profissionais que muitas vezes não aparecem pro torcedor, mas que são fundamentais na preparação do atleta. E o outro lado jogando fora de casa, pra quem sabe calar esse estádio todo, quero ver. A equipe vem armada num 4-5-1, Caio. Foco total na marcação do meio campo? Total, pra garantir o controle do meio de campo e com a posse, construir as jogadas de ataque. Os meias têm que encostar no homem de frente, quando o time tiver a bola. Vai avançando com a bola. Entrada duríssima de carrinho. Será que o árbitro puxa o vermelho? Cartão vermelho! Situação complicada, porque a falta é perigosa e eles passam a jogar com um a menos. Segura o goleiro, pega firme a cobrança. Vai bem e faz a defesa. Pega firme o goleiro. A gente vai ficar de olho nesse cara aí, Caioba. Um dos destaques pro jogo de hoje. A habilidade dele costuma chamar atenção em campo. Vilani, é daqueles jogadores que chamam o público pro estádio. E aí, Caioba? Será que hoje tem aquela retranca de costume? Ainda mais jogando fora de casa? Mas não é só retranca por retranca não, Vilani. É um time que sabe se defender, mas que também, quando tem a posse de bola, chega rápido com o contra-ataque. Vamos ver se a equipe adversária tá preparada pra isso. Tá em posição pra cruzar. Tava atento, afastou bem o cruzamento. Quaisão? Isaac. Tentou voltar do impedimento. Não deu tempo. Faltou atenção nesse lance. Se deixa a bola passar, a jogada teria continuado normalmente. Antecipou muito bem, fez o corte. Escapa da marcação, vai embora. Cruza na segunda trave. Gol! Da raça, da coragem, peitudo, com a menos pra abrir o placar do jogo. Tá aí o replay. Passou como quis pela marcação. E daquela distância, a finalização acaba sendo mais fácil. Foi a queimar roupa. Um a zero. Vai recomeçar o jogo. O Luzewski. No mano a mano, pra fazer. Gol! Pra ampliar a vantagem, são dois gols no placar maravilha, Caioba. E pra acabar com qualquer chance de reação do adversário, Guga. Um rolo compressor, um gol atrás do outro. A defesa não tem sossego, Caio. Momento ruim pra eles na partida. Tem que parar, conversar e se reorganizar. Momento não é bom. Cara a cara pra fazer. Pegou! Salva no mano a mano. Era um gol certo. Incrível a defesa do goleiro. Escanteio cobrado. Atenção. Escanteio cobrado. Fechado demais. Fica com o goleiro. É agora. Olha o gol. Defendeu o goleiro. Ele se recupera na própria bobagem anterior, Caio. Vilani, ele se enrolou todo. Dá até pra ver o alívio dele depois dessa defesa. Enfiou. Bola rápida. Passe perfeito. Olha o perigo. Perdeu. Cara a cara. Oh, Caio. De frente pro goleiro. Foi simplesmente grotesco. Tava no mano a mano. Deu de graça pro goleiro. Vem com a bola no pé. Vai partir pra cima. Que isso! Oh! Ele deu de zagueiro. Caiu incrível. Tava cara a cara. Podia driblar. Podia colocar. Podia bater forte. Tinha muita coisa pra fazer. Menos fazer o que ele acabou fazendo, que era recuar pro goleiro. Subiu a bandeira. Não consegui ver no primeiro momento. Impedimento apertadinho. Foi um lance difícil, mas o Bandeirinha marcou com muita confiança. E acho que ele tava adiantado mesmo. Corta e corta bem. Boa leitura do lance. Vem o time no ataque. Que bola enfiada. A queimarrou pra defender o goleiro Caio. Foi um gigante no lance. Fez um milagre pra garantir o placar. Cobrou na área. Afasta, arrepia o escanteio. Passou o batido pela marcação. Chega firme, limpo e tira. Eles recuperam a bola no ataque. Defendeu. Atenção, tá em jogo. Isaac. Kulosevski pega nela. Dá pra levantar na área. Gol! Pode dar o doblete pra ele! Olha aí o replay, Vilani. O time acertou um belo cruzamento pelo lado do campo. O companheiro tava bem posicionado. E não desperdiçou o lance de cabeça. Apita o árbitro 3 a 0. E é só o primeiro tempo. Chocolate! Individualmente tá voando no jogo. Muita qualidade em todo o lance, Caio. Apita o árbitro. Vamos para o segundo tempo. Bora pro jogo. Olha só a batida. Defendeu. Sensacional. Parece inalcançável. O goleiro vai buscar. O jogo tá parado. Vai subir a placa. Temos substituição. Cobrou. Manda na área. O cruzamento veio fechado demais. Bola fácil para o goleiro. Deixaram a lateral livre. Perigo! O carrinho na área. Ele correu risco. Eles não estão satisfeitos com a decisão do árbitro, Vilani. Pra eles o pênalti foi claro. E por isso estão reclamando. A bola vai embora pela linha de fundo. É só tiro de meta. Atenção. Vem alteração. Coulin. Coulin. Tem cobrança de escanteio. O quarto árbitro tá levantando a placa. Teremos alteração. Bateu. Bateu. Bola viaja pra área. Passa longe. Longe. Vai embora pela linha de fundo. Ele tava complicado no lance, Caio. Tava sim. Não teve espaço. A marcação tava em cima. Pressionou bastante. Ficou difícil de cabecear pro gol. Pode vir o lançamento. Olha o cruzamento. Pegou. Olha o rebote. O árbitro se aproxima e mostra o amarelo. Falta pra cartão dentro da área. Pênalti discutível. Atenção. Vem a alteração em campo. Mais uma defesa na conta. Mostrando que tá em forma. Isaac. Dali pode bater na área. E tem arrebeço. E pode vir o contra-ataque. Bola roubada sem falta. Coulin. Quero ver. É pra fazer. Defende o goleiro. A defesa falha. Perde a bola. É só fazer. Tem defesa. Olha o rebote. Subiu a bandeira. Impedimento marcado. Fosber. 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 EA Sports. It's in the game. Gastando o inglês. Sobe a placa. Tem substituição. Toca, entrega a bola de presente. Segue com a bola no ataque. Agarra com segurança, não dá rebote. Está na bola. Eles desperdiçam a posse. O toque é interceptado. Zuffie. Deu boa a bola, bola boa. Mais uma defesa espetacular da conta dele no finalzinho do jogo. Está mostrando que a camisa 1 tem dono. Dá para bater. Defendeu. Atenção, olha a sobra. Gol. Mas agora é tarde. Vamos combinar. Na prática é impossível virar o jogo. O goleirão não merecia tomar esse gol, Vilani. Olha no replay onde ele foi buscar essa bola. E ele cobrou geral da defesa. Fez milagre no primeiro lance. A defesa tinha que ter acompanhado e evitado o gol no rebote. O placar mostra 3 a 1. Sofre a falta o árbitro ligado no lance. Aplica a vantagem. Carrinho muito imprudente. Não vai ser surpresa se o árbitro mostrar o vermelho. Opa, opa, opa. Vai sair o cartão. E é vermelho. E está correta a expulsão. Ele não tem do que reclamar, não. O juiz só aplicou a regra. Sem perigo do cruzamento. Veio fechada demais. Fácil para o goleiro. É falta. Jogada dura. Os jogadores pedem amarelo. Jogo parado para a substituição. Vamos ter mais 4 minutos. Atenção. Pode sair o contra-ataque. Desce. Olha, tem opção. Segura bem. Não larga. É dele. Roubada limpa. Na moral. Mandou. Na boca do gol. Fim de jogo. Para vibrar com a galera na arquibancada. Vencer em casa é sempre bom.